A partir de agora, você acompanha o Minuto da Estrada. Dicas e informações essenciais sobre a vida estradeira. Olá amigo e irmão caminhoneiro, eu por cá novamente, o comedor de queijo master, mineirinho DMG-10 e cumprimento senhores caçanta pai de Deus. Vocês estão bom? No programa de hoje vamos falar sobre como descartar corretamente as peças usadas no seu caminhão. Geralmente, quando não é a gente que dá manutenção em casa, a gente dá manutenção em oficinas especializadas, em postos de combustível especializados em troca de óleo, eles mesmos têm ali o seu recipiente, a sua acomodação para aquele resíduo não venha denegrir o meio ambiente, tá? Então, você tem que lembrar disso aí, que você tira um filtro lubrificante usado, ele contamina, se você joga ele num corvo, ele vai contaminar o corvo, tirar o oxigênio da água e matar toda a vida daquele corvo, né? Então, você tem que tomar um cuidado com isso aí. Então, se você mesmo fazer essa manutenção, fazer essa substituição desse filtro, você vai ter que procurar aí um posto de combustível ou uma coleta autorizada, né? Porque hoje há isso, uma coleta autorizada para que recolha, né? Aquele item contaminado que você tirou do seu veículo. As peças de metal, você pode procurar um centro de reciclagem, tá? Procura um centro de reciclagem responsável que faça o uso daquela peça, né? Que possa vir fazer outra peça e recondicioná-la, algo dessa forma, para que também não agride o meio ambiente, né? E o mais perigoso, na minha opinião, são dois fatores aí. São os filtros, tanto o de lubrificante quanto o de diesel, que são os mais poluentes, e a bateria, né? Ela fica muito tóxica por conta da composição química dela, dos componentes que ela tem, bastante agressiva ao meio ambiente. Então, geralmente, a gente procura uma loja, ela já é responsável por recolhimento da bateria, né? Que ela funciona na base de troca, você vai comprar uma bateria, você paga X preço e dá a sua, né? Que já não tem utilidade mais, e lá eles destinam para os fins corretos, né? É isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês gostam do programa. E não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais aí, vamos estar sempre trazendo dicas, coisas boas para vocês. Isso aí, Deus abençoe vocês e até a próxima. Fui! Você ouviu o Minuto da Estrada. Na hora de comprar molas, peças e acessórios para a manutenção do seu caminhão, compre na Molas Mato Grosso. As melhores marcas e custo-benefício você encontra aqui. Ligue 3515-9853, que a entrega mais rápida da cidade chega até você. Em Sinop, na Rua Valdir Dorner, 666, setor industrial. Em todo o estado, peças e acessórios para o seu caminhão. É com a Molas Mato Grosso. Unidades também em Várzea Grande e Cuiabá. Molas Mato Grosso. MG Diesel Mecatrônica. Especializada em motores e manutenção diesel pesada. Profissionais treinados pelas melhores montadoras e marcas. Rua Dirson José Martini, 3355. Assista pelo YouTube, o canal Mineirinho Mecânico.